É sempre bom nós aproveitarmos essa ocasião em que celebramos a Páscoa para desfazer algumas confusões que existem no meio evangélico, que mistura muitas coisas, não explica outras, e com isso nós ficamos um pouco confusos. Afinal de contas, nós estamos celebrando uma espécie de a Páscoa judaica cristianizada, o que é que nós fazemos aqui quando nos reunimos anualmente na Páscoa? Na verdade, os irmãos sabem que a Páscoa era uma refeição do povo judeu, que iniciava uma festa e representava, lembrava o povo do livramento, da saída do Egito, da libertação que Deus deu, e como nós sabemos, essas festas, esses ritos, todos apontavam no Novo Testamento para Cristo, a libertação e aquilo que Ele fez não só com judeus, mas com gentios também. Entretanto, nós não temos nenhuma data festiva sagrada como crentes. A Páscoa poderia ser lembrada, esse livramento que nós recebemos por Cristo poderia ser lembrada em qualquer época do ano, qualquer dia, não há nada de especial nesse dia em específico, a não ser o fato de que Jesus, celebrando a Páscoa, a última Páscoa, Ele próprio se ofereceu como cordeiro em nosso lugar, de modo que nós temos uma precisão histórica nisso. Nós sabemos que Jesus morreu na Páscoa, nesse período da história, e por isso nós escolhemos esse momento também para lembrar disso. E mais do que isso, não apenas Cristo morreu, como Ele ressuscitou, e é isso que nós celebramos então. Nós não pegamos uma festa judaica e só cristianizamos, colocamos uma cruz no lugar e pronto, agora nós vamos fazer uma releitura disso. Não, nós relembramos a ressurreição de Cristo, o que aconteceu nesse período específico do ano, enquanto Jesus celebrava a Páscoa, ali no tempo em que os judeus celebravam a Páscoa. Então é importante fazer esse adendo, porque muitas pessoas confundem as coisas, pensam que às vezes a ceia virou um tipo de Páscoa, e não, a Bíblia não diz isso, o Novo Testamento não diz isso, Jesus instituiu a ceia durante a Páscoa, porque tinha ali o pão e o vinho próximo, ali naquela refeição, mas nós não celebramos a Páscoa então em termos completos, festivos, como os judeus faziam. Mas nós aproveitamos essa ocasião para relembrar a ressurreição de Cristo. Então eu peço que os irmãos abram comigo a Bíblia em Efésios 2, porque pensando justamente na ressurreição de Jesus, e o que ela significa para nós, Efésios 2 não fala especificamente da Páscoa, mas fala justamente da ressurreição, e o que ela representa para nós como crentes, a ressurreição de Cristo, e o que ela significa para nós. Nós estamos acostumados com a ideia corriqueira, algo comum na nossa experiência rotineira, de que quando nós nos identificamos com alguém, quando nós estamos em intimidade com alguém, próximo de alguém, seja marido, mulher, seja família, sejam amigos muito próximos, nós começamos a compartilhar a de realidades com essas pessoas, nós começamos a nos parecer com essas pessoas, nós começamos a experimentar as mesmas coisas que elas experimentam, então há uma identificação muito forte, e que se expressa nos nossos relacionamentos, nesses mais íntimos. E nós como crentes, nós temos uma intimidade com o nosso Senhor, nós somos próximos de Jesus. E essa intimidade, essa proximidade com o nosso Senhor, faz com que nós, em algum grau, desfrutemos do que aconteceu naquela Páscoa, quase dois mil anos atrás. Aquilo que aconteceu com Cristo, de algum modo, acontece conosco hoje. E o apóstolo Paulo, ao falar da ressurreição de Cristo, ele conecta o que aconteceu com Jesus, com algo que acontece conosco. Então vejam aí o que diz Efésios 2, versículos 4 a 6, é um capítulo famoso, mas nós não temos tempo de explorá-lo de modo completo, mas esses três versículos, eu creio que sejam oportunos para nós, falarmos hoje aqui, mostrando os resultados dessa identificação com Cristo, da nossa união com Cristo. Diz assim Efésios 2, 4, Se os irmãos repararam, o texto é organizado em três verbos. Três verbos que, na nossa tradução, a gente consegue identificar algo que aconteceu no grego, que o apóstolo Paulo fez uma modificaçãozinha das palavras, ou ele usou palavras ali, levemente modificadas, para que todas elas começassem com a preposiçãozinha sim, em grego. O que para nós seria o com. E as nossas traduções, respeitando isso, se os irmãos olharem aí, colocou, as nossas traduções colocaram no versículo 5, a palavrinha juntamente. Bem como também no versículo 6. Só que no versículo 6, eles colocaram apenas um juntamente. Quando deveriam ser dois. Então os verbos são o seguinte, nos deu vida, nos ressuscitou, e nos fez assentar. Só que no grego, esses três verbos que organizam esse trechinho, eles têm esse juntamente colocado junto. É uma preposição que está adicionada ao verbo. Então o que os tradutores fizeram aqui para compensar isso, já que nós não temos um verbo que represente isso, é colocar esse juntamente aí. Para mostrar que aquilo que aconteceu com Cristo, de algum modo, acontece com os crentes. O que Paulo faz aqui é enfatizar o ensino de que os crentes são beneficiados pelo que Jesus fez, por nós estarmos numa união íntima com Cristo. Aquilo que aconteceu com Cristo, de algum modo, acontece também conosco. Aquilo que Jesus experimentou, de algum modo, por conta dessa união que nós temos com Cristo, acontece conosco também. E é isso que Paulo quer dizer aqui, quando ele usa esses três verbos, com essa palavrinha junta ali. Com esse juntamente. Colocando ali essa ideia, olha, se isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu com você também. E essas três realidades aqui, então organizam esse pequeno trechinho, e eu quero mostrar essas três coparticipações do crente com Cristo. Ou seja, nós participamos do que aconteceu com Jesus. E quais são essas três coparticipações que aparecem aí no texto? Esses três verbos aí. Primeiro, está aí nos versículos 4 e 5, e diz que o crente é co-vivificado com Cristo. Ou seja, ele ganha vida junto com Cristo. Cristo ganhou vida, o crente ganhou vida também. Cristo recebeu vida ao ressuscitar, o crente recebeu vida também. Então nós somos vivificados, e co-vivificados, porque fomos vivificados juntos com Cristo. Na primeira parte do versículo 6, nós temos a segunda coparticipação, que é que o crente foi co-ressurreto com Cristo. Ou seja, Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos também. É claro que ser vivificado e ressuscitar, são expressões semelhantes. Parece que Paulo está enfatizando essa realidade que nós estamos celebrando hoje aqui, da ressurreição de Jesus. Mas, nós vamos ver aí como cada uma dessas palavras pode nos ensinar algo específico sobre aquilo que aconteceu com Jesus, e que acontece e aconteceu conosco também. Então, o crente foi co-ressurreto com Cristo. Em terceiro lugar, a terceira coparticipação, está aí no finalzinho do versículo 6, e diz para nós que o crente está co-assentado com Cristo. Nós estamos assentados juntos com Cristo. Estamos como que ao lado de Cristo, sendo beneficiados por aquilo que aconteceu com Ele também. Porque depois de ressurreto, depois de um tempo aqui ainda, Ele foi levado aos céus onde está à direita do Pai. E de algum modo, nós participamos disso também. Nós somos beneficiados, e estamos juntos com Cristo, nessa realidade. Então, o que o apóstolo Paulo menciona, não só aqui, mas em outros trechos do Novo Testamento, usando palavras como essa, construções como essa, é mostrar que o crente, de algum modo, participa da morte, do sepultamento, da ressurreição, e da ascensão de Jesus. Nós somos beneficiados por isso, por estarmos intimamente juntos com Jesus. E o que acontece com Ele, acontece conosco também. Então, vamos ver aí, cada uma dessas coparticipações, rapidinho, focando especialmente, na realidade da ressurreição, e ver como isso se aplica à nossa realidade, ao nosso dia a dia. Então, a primeira coparticipação, está aí nos versículos 4 e 5, e diz que o crente é covificado com Cristo. E diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, veja bem, o versículo começa com um mas. Os irmãos já estão habituados, que sempre que o versículo começa com um mas, você tem que imediatamente olhar para o que vem antes. E os irmãos conhecem o que vem antes. A partir do versículo 1, o apóstolo Paulo faz uma descrição assustadora do homem longe de Deus. O apóstolo Paulo faz uma descrição de um quadro, de uma realidade que todos nós desfrutamos um dia, que todos nós vivemos um dia, e que aqueles que ainda não encontraram a Jesus como Salvador, estão ainda, vivem ainda. E veja como é essa descrição, essa descrição assustadora, que mostra como o homem está completa, e profundamente comprometido por causa do pecado. Olha aí o versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo diz aqui que os incrédulos andam de acordo com os padrões, andam de acordo com a vontade, andam de acordo com as direções que o mundo dá. E fazem isso sob a direção do próprio Satanás, a autoridade sobre esse mundo, esse mundo caído, como nós sabemos que o mundo jaz no maligno, ele dirige os pecadores, escraviza os pecadores, e faz com que os pecadores andem escravizados pelos seus próprios desejos, cedendo a pecados, vivendo desse jeito. Essa é a condição do homem sem Deus. Não bastasse isso, eles são chamados de filhos da desobediência. Homens que são marcados por desobedecer a Deus. Homens que odeiam a Deus, não obedecem a lei de Deus, se revoltam contra Deus, se rebelam contra tudo o que é bom, contra tudo o que é santo, contra tudo o que é justo. Esse é o quadro do homem aqui. Escravizado pelo pecado, escravizado pelo mal. E o versículo 3 diz, entre os quais, também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Não bastassem os problemas exteriores que nós tínhamos, a influência do mundo, a influência do próprio Satanás, nós temos um problema interno. O nosso problema interno é uma escravidão do nosso próprio pecado, das nossas próprias inclinações, dos nossos próprios desejos, das nossas próprias inclinações para a imoralidade, nossas próprias inclinações para a mentira, nossas próprias inclinações para aquilo que é errado, nossas próprias inclinações para aquilo que é sujo. Então nós tínhamos um impulso externo e nós tínhamos um impulso interno. É uma escravidão completa, por dentro e por fora. Essa é a descrição que o apóstolo Paulo faz, e ele diz que por causa disso nós éramos filhos da ira. Ou seja, pessoas que eram caracterizadas, destinadas para a ira de Deus. E de fato nós aprendemos na Escritura, nos Evangelhos, bem como em Romanos, que a ira de Deus está sobre todos aqueles que não conhecem Jesus como Salvador. Esse é o quadro do homem longe de Deus. Um homem perdido em suas próprias inclinações, dirigido pelo próprio Satanás, cego pelo próprio diabo, dirigido pelos impulsos, pelos convites do mundo, e que tem a ira como seu destino certo. A ira eterna. E o apóstolo Paulo fala em Romanos que já há uma ira presente, que é a entrega que Deus faz dos homens a seus próprios desejos. E é então que Paulo interrompe essa descrição e ele mostra um contraste. Por isso que ele usa a palavrinha mas. A Martin Lloyd-Jones, um pastor britânico do século XX, em um dos livros dele, ele diz que costumava dizer que o mas é uma das palavrinhas mais bonitas da Bíblia. porque depois de uma descrição como essa, da nossa realidade, da sua realidade, da minha realidade, se não fosse esse mas, não havia outra solução, não havia outro destino, não tinha outra alternativa. Mas o mas muda tudo. Por isso ele falava que de fato mas é uma das palavras mais bonitas da Bíblia. E aqui a beleza está no fato de Deus ter agido em nosso favor, apesar da nossa condição rebelde, apesar da nossa condição de pecado, apesar da nossa condenação. E o fundamento para essa ação, o versículo 4 diz, é que Deus é rico em misericórdia e teve um grande amor. Então isso não está fundamentado no homem, isso está fundamentado no próprio Deus. no amor de Deus e na misericórdia de Deus. E se os irmãos prestarem atenção nos adjetivos que estão aí do versículo, os irmãos vão reparar que não é pouca misericórdia e não é pouco amor. O apóstolo Paulo faz questão de enfatizar essas realidades, colocando que Deus é rico em misericórdia. E que Deus tem um grande amor. São ênfases que mostram algo abundante, que intensifica aquilo que aconteceu. ao ponto dele enviar o seu único filho para morrer pelos seus inimigos. Para morrer por pessoas como nós. E você deve lembrar da sua vida de incredulidade, da sua vida de distanciamento de Deus, e você pensa, como pode alguém me amar a tal ponto de entregar o seu único filho para morrer numa cruz? Como pode isso? O que faz alguém ir nessa direção? O que leva alguém a isso? Como pode isso acontecer? O que foi que moveu Deus a isso? Não foi nada bom em nós, porque não havia nada bom, o apóstolo Paulo já deixou claro isso daqui, nos primeiros versículos. O que foi então? Qual é a causa desse mas? Por que esse mas está aqui? E se você tentar buscar razões lógicas para isso, você não vai encontrar, porque não tem explicações. Agora, o fundamento para isso, o apóstolo Paulo diz, está em Deus, na sua misericórdia e no seu amor. Então, a partir desse contraste, Paulo fala o que aconteceu. Esse mas marca o que aconteceu na nossa vida, o que nós éramos e quem nós somos agora. E ele continua no versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, essa expressãozinha, mortos, se refere a uma realidade espiritual, nós estamos espiritualmente mortos, o que significa que todos os homens nascem como zumbis espirituais, zumbis da vida real. Nós estamos vivos por fora, os homens estão vivos por fora, você vê eles andando por aí, você trabalha com eles, você conversa com eles, você vê as postagens deles nas redes sociais, você anda com eles no ônibus, no metrô, mas por dentro eles estão mortos. Eles estão vivos por fora, mas espiritualmente eles estão mortos. São zumbis espirituais. Nós andamos em meio a uma zumbilândia espiritual. Pessoas mortas ao nosso redor. Lembra aquele filme do Sexto Sentido, não é? Eu vejo pessoas mortas, com que frequência? O tempo todo. Nós vemos o tempo todo pessoas mortas ao nosso redor. Pessoas que estão vivas por fora, mas por dentro estão mortas. Apodrecendo. Nesse quadro aqui, nesses termos aqui, que o apóstolo Paulo pintou para nós. E essa morte, o apóstolo Paulo diz, está associada aos nossos delitos. E a imagem que Paulo traz aqui com essa palavra, é de você pisar em falso. É a ideia de você se desequilibrar. É a ideia de você violar os padrões morais de Deus. E ao invés de você trilhar o caminho certo, você pisa no caminho errado. Você cai, você se desequilibra. Você viola a lei de Deus, você transgride a sua santa lei. E a relação entre delito e morte, que Paulo faz aqui, é conhecida de nós desde o Antigo Testamento, desde Gênesis. A partir do momento que Adão e Eva desobedecem a Deus, o que entra no mundo? A morte. E o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. Nós conhecemos essa relação que está aqui. Toda vez que alguém peca, o que chega até essa pessoa é a morte. É a consequência natural, óbvia do pecado, no mundo criado por Deus, no mundo de justiça criado por Deus. Onde o pecado entra, existe morte. E essa morte, desde que o ser humano pecou, a morte entrou na existência humana e assumiu várias dimensões. Nós sabemos da morte física. Nós experimentamos isso. Nós experimentamos o luto. Nós experimentamos a morte do nosso corpo gradualmente. Essa semana, o Burger King fez a promoção dos calvos. O que é isso? É um lembrete de que a morte está no mundo. A morte capilar, pelo menos. Está no mundo. O pastor Thomas ali já é um defunto, já. Já era. Mas nós estamos experimentando a morte no nosso corpo. E diversas vezes nós vemos na Escritura que a morte está ao nosso, da nossa existência ali o tempo todo, nos acompanha dia e noite. A cada dia que passa, a morte se faz mais presente na nossa vida por causa do pecado. Mas não bastasse a morte física, que já é terrível, existe também a morte espiritual. Os irmãos devem lembrar de Isaías 59, que diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, e os nossos pecados encobrem o rosto de Deus de nós para que Ele não nos ouça. Isso é morte espiritual. É você estar afastado de Deus. Assim como a morte física é o corpo ser afastado da alma, causando uma ruptura que não é natural a nós, a morte espiritual é nós estarmos para sempre afastados de Deus. E nós já nascemos nessa condição. Nós já nascemos mortos espiritualmente. Nós já nascemos afastados, separados de Deus. E essa era a condição terrível do homem. Não havia qualquer esperança. Nós vagávamos pela vida sem alegria, sem paz, só com vazio, destruição e a ira. Essa era a nossa realidade. E todos os crentes têm que ter muito claro isso. Quando o apóstolo Paulo diz que ele era o pior dos pecadores, certamente ele era um homem mau no seu tempo de incredulidade, certamente ele tinha a noção do seu pecado, mas todos nós temos que ter essa mesma noção de que o nosso quadro era esse aqui, nesses termos aqui que estão descritos pelo apóstolo Paulo. E não havia qualquer esperança para nós. E quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos pessoas que vagam nessa condição também. Pessoas vazias, pessoas sem esperança, pessoas destinadas à destruição e à ira. Então ele diz, Como eu disse para os irmãos, Paulo parece ter em mente aqui a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso que nós estamos estudando esse texto hoje, porque nós estamos celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. E tendo isso em mente, o que parece que o apóstolo Paulo quer dizer aqui quando ele usa essa palavrinha nos deu vida juntamente com Cristo, que é o que encabeça, é o que nomeia o nosso ponto aqui, que nós somos co-vivificados com Cristo. O que o apóstolo Paulo quer dizer é que assim como Cristo experimentou a morte, nós estávamos em morte. E assim como ele recebeu vida ao ressuscitar, nós também recebemos vida. Cristo experimentou a morte para que nós pudéssemos ter acesso à vida. E é por causa da doutrina que eu mencionei para os irmãos, da união com Cristo, da nossa proximidade, da nossa intimidade, da nossa união com Jesus, é por causa dessa doutrina que cadáveres espirituais podem ganhar vida. É porque nós estamos próximos de Jesus que a vida dele invade a nossa morte. É porque nós estamos ligados a Jesus que nós, cadáveres, somos vivificados. É porque estamos conectados a ele, ligados a ele, intimamente, unidos a ele. E Paulo fala isso aqui, olha, assim como Jesus recebeu vida quando estava na sepultura, vocês receberam vida estando também nessa sepultura que vocês viviam. Diferente dos falsos mestres, Jesus fala que ele não vem para roubar, matar e destruir, mas ele vem para que todos tenham vida. E essa vida não é pouca, essa vida é uma vida em abundância. Vejam que Deus é rico em misericórdia, Deus é grande em amor, e ele também é generoso em dar vida. O nosso Deus é generoso como os nossos cafés da manhã da Páscoa. Sempre sobra comida. Sempre. É muita misericórdia. Misericórdia que se renovam diariamente. É muito amor ao ponto de enviar o seu próprio filho. E é vida sem fim. É vida em abundância. É vida que não termina. É algo que transborda de nós. Antes nós andávamos vazio, e as pessoas olhavam para nós e viam os nossos olhos perdidos, as nossas mentes vazias, os nossos conselhos ruins. Agora as pessoas olham para nós e veem vida transbordando. O que aconteceu com você? O seu semblante mudou. As suas palavras mudaram. O seu olhar agora é um olhar mais vivo. Você fala agora com convicção. Você fala agora como quem tem esperança, como quem tem alegria. O que aconteceu com você? E você deve responder. Eu fui vivificado. Eu era como você. Um cadáver. Mas agora eu recebi vida. Porque Cristo também recebeu vida na sua ressurreição. Mas o que é essa vida que Paulo diz aqui? Parece que Paulo resume o que é ganhar vida com Jesus pela expressãozinha que ele usa no final do versículo. porque esse pela graça sois salvos, não sei como está na Bíblia de vocês, mas na minha Bíblia parece um pouco solto, não é? Parece que Paulo está falando aí do nada, pela graça sois salvos. Você fala, Paulo, o que aconteceu? Faltou papel e você achou esse espacinho aí? Não. Paulo está resumindo aqui o que é vida. O que é ser vivo? Como é alguém vivificado? É alguém salvo. Isso é ter vida. Ter vida é ser salvo. Ele resume vida na salvação pela graça de Deus. Se os irmãos olharem Colossenses 2, os irmãos verão que essa vida se trata de receber o perdão divino e ser liberto da condenação do pecado. Quando nós celebramos a Páscoa, nós lembramos disso. Que nós recebemos o perdão divino e nós somos libertos da condenação, da escravidão, do pecado. E isso é ser vivo. Isso é ganhar vida. Colossenses 2, versículo 13, e diz assim, E vós outros, que estaveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Esse é o versículo que descreve a alegria do crente. Esse é o versículo que descreve a paz do crente. Esse é o versículo que descreve a vida do crente. Porque antes nós estávamos privados de Deus, longe dele. era alguém inacessível, que nós só o conheceríamos como juiz. Mas agora, por causa da morte de Cristo, nós temos acesso a Ele que é a fonte da vida. Nós temos acesso a Ele que é quem nos acolhe como filhos, que nos mostra a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade por meio da salvação. E isso, o apóstolo Paulo diz, é vida. É isso que nós ganhamos juntamente com Cristo. O corpo que estava na sepultura foi ressurreto. Deus deu vida a Cristo. E nós, como crentes, também fomos co-vivificados quando cremos em Jesus na nossa história pessoal, no nosso passado. Então, essa é a primeira co-participação que nós temos. Se você é um crente, você recebeu vida. Antes, você era um cadáver. Antes, você estava perdido. Mas agora, você é vivo por fora e vivo por dentro. Agora, você tem a vida verdadeira. Você tem acesso a Deus, que é a própria fonte da vida. E nós precisamos lembrar disso, meus irmãos, porque constantemente o mundo pinta que nós somos os mortos e eles são os vivos. Que nós somos os cadáveres e eles são aqueles que têm, de fato, vida. Aqueles que têm uma rotina vibrante de baladas, de festas, de noitadas por aí, de aventuras que fazem a torta direita aí nos feriados, nas férias, eles dizem que isso é estar vivo. Para eles, estar vivo é sentir adrenalina. Para eles, estar vivo é ter uma rotina cheia, uma agenda entupida de coisas para fazer. Isso é vida para eles. Para nós, não. Para nós, isso é expressão da morte deles, da escravidão deles. Para nós, vida é estarmos unidos com Cristo. Porque Ele está vivo e nós estamos juntos com Ele, recebendo essa vida diariamente, colhendo os benefícios disso e vivendo ao lado do nosso Deus e Salvador. Mas há uma segunda co-participação aí que é que o crente foi co-ressurreto. Em primeiro lugar, ele foi co-vivificado. Em segundo lugar, ele foi co-ressurreto. O texto diz que além de sermos, ganharmos vida, sermos vivificados juntamente com Cristo, o texto diz que nós fomos juntamente com Ele ressuscitados e juntamente com Ele nos ressuscitou. Paulo continua pensando nos eventos da morte, na ressurreição de Cristo e ele aplica isso aos crentes, é claro, numa realidade espiritual presente, porque nós não ressuscitamos ainda, fisicamente, falando como Cristo ressuscitou. Um dia faremos isso, é verdade, é uma promessa que nós temos. Lá em 1 Coríntios 15, se os irmãos olharem rapidamente, os irmãos verão que nós temos essa garantia a partir da ressurreição de Jesus. Já que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos e nós não podemos perder isso de vista, algo que está reservado para nós. 1 Coríntios 15, 20, diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, uma expressão que significa os primeiros frutos colhidos, a primeira parte da colheita. E a primeira parte da colheita diz tudo sobre o que vem depois, sobre o resto da colheita. E se Cristo é o início da colheita, todos nós seremos também colhidos na mesma qualidade que Cristo foi, logo nós também ressuscitaremos corporalmente. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Uma referência à ressurreição. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. É isso que nós temos estudado em escatologia, é isso que nós temos reforçado em nossos corações sobre a esperança de ressurreição, é isso que nós lembramos quando estamos no velório de um crente, no velório de um irmão querido, lembrando que um dia ele ressuscitará, nós veremos, nós nos encontraremos novamente, porque Cristo ressuscitou. Mas agora, nós não somos ressurretos. Fisicamente. Então, o que Paulo quer dizer quando ele fala que juntamente com Cristo ele nos ressuscitou? Além dessa esperança futura de ressurreição, dessa certeza que nós temos, como isso se aplica hoje? Bom, quando ele falou sobre vivificação, ele já nos deu a pista sobre o que é ser ressuscitado junto com Cristo. Aquilo que ocorreu com Jesus, que nós celebramos aqui anualmente, no café da manhã da Páscoa, aconteceu conosco também. Assim como Cristo ressuscitou, nós também fomos ressuscitados. Assim como Cristo voltou dos mortos para uma nova vida, nós também morremos para os nossos pecados, nós também abandonamos a nossa vida longe de Deus, a nossa antiga existência, para agora desfrutarmos de um novo modo de vida. Isso significa ser ressurreto. O crente é alguém ressurreto porque ele estava morto e de fato morreu para tudo aquilo. E agora ele tem uma nova vida. Assim como Cristo deixou a sepultura, nós também deixamos a sepultura. Nós saímos da sepultura e agora nós vivemos num novo mundo. Lendo tudo o que acontece ao nosso redor com novas lentes. O crente enxerga a vida de um jeito diferente. O crente vive de um jeito diferente. E isso significa ser ressuscitado, ser ressurreto na nossa realidade. Veja só o que diz Romano 6. Romano 6, 4. Mais um texto que mostra que aquilo que acontece com Jesus, aconteceu com Jesus, acontece também conosco por conta dessa união que nós temos. Veja aí Romano 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Uma nova vida. E veja como o apóstolo Paulo mostra em Colossensos o que é essa nova vida. Como é a vida do homem ressurreto? Como é a vida do homem que deixou a sepultura assim como Cristo deixou e agora saiu para uma nova vida? Veja aí Colossenses 3. Colossenses 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo veja aqui de novo essa expressão da união com Cristo e aqui esse ser não é um ser de dúvida Paulo não está questionando essa realidade isso é um ser retórico ele está falando que nós já ressuscitamos com Cristo é como se ele dissesse assim portanto visto que vocês ressuscitaram com Cristo já que vocês ressuscitaram com Cristo ou seja isso já é real na vida de vocês buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus como é a vida do homem ressurreto? como é a vida do crente daquele que saiu da sepultura e agora sente o ar a brisa da vida na sua cara? como é a vida desse homem como ele anda como ele se comporta como ele fala o que ele assiste o apóstolo Paulo diz aqui ele faz tudo baseado pelas lentes do alto ele faz tudo buscando as coisas lá do alto e a ideia de buscar é a ideia de colocar empenho força ir atrás dessas coisas ele se empenha por essas coisas e ele pensa nessas coisas constantemente ele dirige toda a vida dele pelas coisas do alto e não pelas coisas daqui da terra os padrões dele são diferentes o que ele julga importante é diferente do que o mundo julga importante o que ele julga fundamental é diferente do que o mundo julga fundamental o que ele julga primordial é diferente do que o mundo julga primordial a agenda dele é diferente o entretenimento dele é diferente as roupas dele são diferentes o palavreado dele é diferente o modo como ele estuda é diferente o modo como ele trabalha é diferente o modo como ele anda de ônibus é diferente o modo como ele se comporta no trânsito é diferente Tudo é diferente, tudo, ele mudou Porque ele não tem mais uma vida dentro da sepultura Dentro da sepultura tem a mentira O engano, o erro A fraude O dolo Dentro da sepultura tem tudo isso, mas nós saímos da sepultura Junto com Jesus Jesus nos pegou pela mão e falou, venham, venham comigo, vamos E nós saímos e nós sentimos a brisa viva agora E o sol nos iluminando E sentimos a grama verde, agora nós somos ressurretos Não estamos mais dentro da sepultura Nós abandonamos aquele lugar frio Úmido, sujo E agora nós temos uma nova vida É isso que aconteceu conosco Nós não buscamos mais as coisas que o mundo busca As nossas prioridades são outras Enquanto o mundo se gasta, se doa Por prazer Por diversão como um fim em si mesmo Como se isso fosse a resposta da vida Enquanto pessoas trabalham Horas e horas e horas e horas sem fim Para ter cada vez mais, mais, mais e mais E sempre acham pouco e sempre querem mais Enquanto as pessoas buscam status Likes no Instagram Fama, tudo mais, no TikTok, todas essas coisas Nós não fazemos isso o centro da nossa vida Nós pensamos nas coisas do alto E isso quer dizer que nós lemos a vida A partir da perspectiva do Senhor ressurreto Nós nos empenhamos Em buscar o reino de Deus Os valores do reino de Deus A vida de acordo com o reino de Deus Com os valores da palavra de Deus E nós não pensamos mais nos termos daqui Nós não valorizamos mais as coisas que o mundo valoriza E é por isso que nas nossas festas de família Ou nas nossas festas de trabalho Enfim, onde nós estamos cercados dos zumbis espirituais As pessoas olham para nós estranho Por que você não está comendo lixo junto com a gente? Por que você não está se deleitando naquilo que a gente se deleita? Por que você é diferente? Por que você não é pálido como nós somos? Por que você não tem feridas, chagas como nós temos? Por que você não vive desse jeito? Por quê? Porque eu sou um ressurreto Eu não sou mais um cadáver Eu não estou mais na sepultura Eu não experimento mais isso Então a minha vida é diferente da sua, é claro Você é um cadáver Você está escravizado, enrijecido pelo pecado Eu não Eu sou livre de verdade Porque eu ganhei vida Você não E é assim que o crente, então, vive E se os irmãos olharem em Efésios 1 O apóstolo Paulo já apresentou essa realidade Lá no primeiro capítulo de Efésios Quando ele fala sobre o poder que atuou em Cristo na ressurreição Veja só aí Efésios 1, 18, que diz Iluminados os olhos do vosso coração Paulo vem numa cadeia de pensamentos extensa Não dá para explicar tudo aqui Remeter a tudo aqui Mas ele diz Iluminados os olhos do vosso coração Para saber, diz, qual é a esperança do seu chamamento E qual a riqueza da glória da sua herança nos santos E qual a suprema grandeza do seu poder Do poder de Deus Para com os que cremos Nós, os crentes Segundo a eficácia da força do seu poder É algo enfático aqui Um poder muito forte Que realmente causa algo Eficácia da força do seu poder O qual exerceu ele em Cristo Ressuscitando-o dentre os mortos E fazendo-o Assentar a sua direita Nos lugares celestiais O que Paulo diz aqui É que o poder que atuou em Cristo Para trazê-lo dos mortos Foi um poder inimaginável Grandioso E de fato, para trazer alguém à vida Você tem que ser onipotente Você não consegue reverter isso naturalmente Não dá A ciência tenta porque tenta Porque tenta porque tenta Prolongar o máximo a vida que existe Mas a ciência não consegue Fazer a vida voltar Não dá É o reverso do que acontece na realidade É algo antinatural Não tem como reverter a morte Por isso é um milagre E o único que pode fazer isso É o próprio Deus Aquele que está acima dessa realidade É aquele que tem todo o poder E ele diz que esse poder Atuou em Cristo Mas O versículo diz Que esse poder Atua em Nós Como esse poder atua em nós? Porque ele também nos ressuscitou E aí você fala Ah pastor, ressuscitar Cadáver físico é difícil Mas ressuscitar cadáver espiritual É mais fácil, né? A ressurreição física Ou a ressurreição espiritual Envolve nos dois sentidos Trazer mortos à vida E você pode ver isso Pela sua própria história Quão difícil foi pra você Quando você era um cadáver Vir até Cristo É impossível Você não queria Você não ia Não tinha como você ir Você deve lembrar Você deve lembrar Dos seus parentes Daqueles que estão ao seu redor Que você fala, fala, fala Do evangelho A pessoa não ouve A pessoa não muda Ela tem os seus ouvidos tapados Por quê? Ela é um cadáver Quão fácil é ressuscitar Um cadáver espiritual É impossível Do mesmo jeito Que é impossível Ressuscitar um cadáver físico E é por isso Que o mesmo poder de Deus Tem que atuar Nos cadáveres espirituais Para trazê-los à vida É o mesmo poder Que atua em Cristo É o poder Que atua em nós Nos tornando assim Corressurretos com Cristo É por isso Que nós oramos Pela conversão Dos nossos queridos Para que eles um dia Entendam o verdadeiro significado Da Páscoa Para que eles de fato Entendam o que é Ter vida Para que eles de fato Entendam o que é A ressurreição Porque Nós não conseguimos fazer isso Nós oramos a Deus Senhor faz Senhor derrama Derrama Por favor derrame o seu poder Haja poderosamente Na vida dessa pessoa Invada aquela sepultura Quebra aquela pedra Tira a pessoa dali Porque caso contrário Ela não vai sair O Senhor ressuscitou a Cristo O Senhor me ressuscitou Ressuscita por favor Essa pessoa Traga essa pessoa A vida Ilumina o coração dela Abra os olhos dela Só um milagre Pode fazer isso E é por isso Que o próprio Deus Usa do seu poder O mesmo poder Que usou em Cristo Usa na nossa ressurreição Então a segunda Coparticipação do texto É que nós fomos Corressurretos com Cristo Em primeiro lugar Nós somos Corvivificados com Cristo Depois nós somos Corressurretos com Cristo Realidades que estão próximas Mas nós vimos ali As aplicações específicas Disso Mas há uma terceira Que não se refere Especificamente Ao que nós estamos Lembrando aqui Nesse café da manhã Mas que diz respeito A ascensão de Jesus Que só ocorreu Por conta da sua Ressurreição É claro Jesus ressuscitou Andou alguns dias ainda Aqui em seu ministério Junto com os apóstolos Com os discípulos Mas depois foi levado Ao céu Na sua ascensão E ele está vivo Hoje no céu Cristo não morreu E a alma dele está no céu Ele subiu no céu De corpo e alma Com seu corpo glorificado Porque ele ressuscitou Nessa condição E o texto diz Aqui De algum modo Aquilo que aconteceu com Cristo Na ascensão dele Nos beneficia De algum modo Aquilo que aconteceu com Cristo Aconteceu conosco também O texto diz Que nós estamos Co-assentados com Cristo Ele diz E nos fez assentar Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Como eu disse Depois da sua morte Ressurreição Cristo foi levado Aos céus E o texto diz O texto bíblico Diz que ele se assentou A direita de Deus O que mostra Uma posição de autoridade E glória Ele está agora Com a sua obra Concluída Ao lado de Deus Pai Como Deus homem Como Messias E ele agora tem Toda a autoridade Nos céus e na terra Ele está nessa posição De autoridade e glória Ao lado do Pai E o texto diz Que nós De algum modo Nos assentamos Nesses lugares celestiais Mas é evidente Que nós não estamos Em nenhum trono glorioso Os lugares Que você senta No dia a dia É o banco do ônibus 1772 Jardim Filhos da Terra 174M Jardim Brasil Nem sentar Você senta direito Porque tem tanta gente Você senta no posto de saúde Quando senta Você senta Naquela cadeira dura Do trabalho Que acaba com a tua lombar Você senta No teu sofá furado Lá Que já tem um buraco Lá Você precisa comprar Um sofá novo É que trono glorioso Esse que eu sento Onde que é isso que eu sento Quer falar que eu me assentei Nos lugares celestiais com Cristo Eu não sento lugar celestial nenhum Quando eu sento É nesses lugares aí Onde isso Como isso O que Paulo quer dizer aqui então Porque nós evidentemente Não estamos em posição de glória Nós não estamos em posição de autoridade Nós não desfrutamos disso Mas o que ele quer dizer aqui então Se eu estou unido com Cristo Como ele estar no céu Ao lado do Pai Assentado nessa posição de autoridade Como isso se reflete na minha vida O que eu experimento Pelo que aconteceu com Cristo Como isso se aplica no meu dia a dia Como eu de algum modo Posso estar assentado nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Porque ele está lá Como isso me beneficia O que isso traz para mim O que eu compartilho com Cristo Por causa disso Bom O texto diz que por estarmos unidos com Cristo Nós desfrutamos desde já De bênçãos Estatos E privilégios celestiais Olhem aí o capítulo 1 De Efésios, versículo 3 Ainda que nós não experimentemos A glória Aqui neste mundo Nós já desfrutamos De realidades gloriosas Veja o que diz Efésios 1, 3 Bendito Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado Com toda sorte De bênção espiritual Nas regiões celestiais Em Cristo Nós estamos Nós somos abençoados Nós somos beneficiados Diretamente beneficiados Porque Cristo está nessa posição gloriosa E por estarmos unidos a Ele Isso nos beneficia desde já Essas bênçãos chegam até nós Ainda que isso seja nublado Pela nossa realidade presente Eventualmente Pela nossa natureza pecaminosa Pelas lutas que enfrentamos Ainda que isso seja Às vezes nublado Na nossa visão É fato que já existe algo glorioso É por isso que nós vivemos Como em duas dimensões Nós vivemos aqui Mas de algum modo Nós vivemos realidades Do céu Nós vivemos nessas duas dimensões Nós estamos aqui Mas nós somos cidadãos Celestes Nós andamos por aqui Mas a nossa vida Não se limita pelas coisas daqui Nós andamos por aqui Mas nós recebemos força Consolo Encorajamento Que não é daqui Transcende aqui É algo que vem do céu É algo que vem do próprio Deus Se os irmãos olharem Primeiro a Pedro 2,9 Os irmãos verão Como o apóstolo Pedro Descreve a nossa A nossa realidade O nosso status A nossa posição Como crentes E muitas vezes Nós não percebemos Essa posição gloriosa Que nós já temos Porque nós encaramos A nossa realidade A partir daquilo que nós vemos A partir daqueles padrões E daquelas realidades Que estão diante dos nossos olhos Mas Cristo está no céu Então nós já somos beneficiados Pelo que ele conquistou E pela posição dele lá E isso muda a nossa vida hoje Nós temos um status diferente Somos privilegiados Olha só 1 Pedro 2,9 Vós, porém Sois raça eleita Nós somos escolhidos Pedro usa aqui Adjetivos Atributos Do povo de Israel Que era diferente De todas as nações E ele aplica isso Aos crentes Ele fala assim como Israel Era uma nação diferente Vocês são diferentes Vocês agora Têm uma posição Privilegiada Vocês são raça eleita Vocês são sacerdócio real Ou seja Vocês são sacerdotes E reis Uma nação santa Povo de propriedade Exclusiva de Deus A fim de proclamar As virtudes Daquele que vos chamou Das trevas Para sua maravilhosa luz Vós sim Que antes Não ereis povo Mas agora Sois povo de Deus Que não tinhas Alcançado misericórdia Mas agora Alcançastes misericórdia Nós já somos Filhos de Deus Nós já temos Um ombro celestial Para chorar Para nos acalmar Para nos consolar Nós já somos Cidadãos Desse reino aqui Ainda que nós Não vivamos No reino Na sua realidade física Nós já temos O passaporte E nós já temos A etiqueta Dos cidadãos do reino E nós já temos A esperança Desse reino Nós já temos A garantia De que esse reino Chegará Nós já vivemos Como cidadãos Desse reino Nós já temos Essa cidadania Nós somos Herdeiros gloriosos Desde já Nós somos Sacerdotes Da realeza Tendo acesso Direto a Deus Algo que antes Nós não tínhamos Porque estávamos Afastados Mas agora Nós estamos Co-assentados Com Cristo Ou seja Ele está Ao lado do Pai E nós Também estamos Próximos ao Pai Nós podemos Nos dirigir a Deus Em oração Nós temos A habitação Do Espírito Santo Nós desfrutamos Da comunhão Da unidade Que só o Espírito Santo Proporciona Nós temos A paz Que excede Todo entendimento Em meio ao luto Em meio às tribulações Em meio aos apertos E perseguições Nós encontramos Alívio Nós encontramos Paz Nós encontramos Consolo Nós encontramos Força Por quê? Porque Cristo Está lá E Ele intercede Por nós Ele Que é soberano Sobretudo Dirige a nossa vida Dirige a igreja Ou seja Onde Ele está Por estarmos próximos a Ele Já nos beneficia Nós compartilhamos Dessa posição Especial Privilegiada E gloriosa E é por isso que nós Como crentes Nós não podemos perder Essa dupla perspectiva Nós estamos aqui Mas nós já desfrutamos De realidades Que não são daqui Nós desfrutamos De realidades celestiais Quando nós estamos Cultuando a Deus Isso é uma realidade celestial O ímpio Não cultua a Deus E nem pode fazê-lo As palavras dele São nojo Para Deus As palavras do crente São agradáveis Ao Senhor Pela ação do Espírito Santo Quando nós nos reunimos E cantamos Nós estamos desfrutando De um pedaço do céu Dessas realidades celestiais Quando nós Tomamos a palavra de Deus E lemos a palavra de Deus Nós estamos tomando parte Dessa realidade celestial Que invade a nossa realidade presente E nos lembra que Por Cristo estar onde está Nós já temos benefícios Nós já temos privilégios Nós, de algum modo Estamos assentados juntos com Ele ali Colhendo os benefícios disso Experimentando os benefícios disso Então estão aí As três coparticipações Do crente com Cristo Em primeiro lugar Nós fomos Co-vivificados com Cristo Versículos 4 e 5 Depois nós fomos Co-ressurretos com Cristo Primeira parte do versículo 6 E nós estamos Co-assentados com Cristo Na segunda parte do versículo 6 Meu desejo é que todos aqui Já tenham experimentado Essas coparticipações Meu desejo é que todos aqui Já tenham Encontrado O que de fato Nós celebramos na Pásco Que é a morte E a ressurreição de Cristo Porque ao entender isso Nós então entendemos O que acontece conosco Nós entendemos O que acontece na nossa vida Vamos orar Santo Deus Obrigado porque Anualmente nós temos O privilégio de Nesse café da manhã Nesse tempo de comunhão Lembrar aquilo que foi feito Em nosso favor Obrigado porque o Senhor Por amor e misericórdia Não por nenhum mérito nosso O Senhor escolheu nos dar vida Ou seja, o Senhor nos salvou Nós que estávamos mortos Na sepultura O Senhor nos tirou de lá Com o Seu poder E nos deu acesso direto Ao Senhor Que é a fonte da vida E agora Nós não somos mais mortos Espirituais Condenados a ir eterna Nós agora Fomos transportados Para o reino do Seu Filho Obrigado porque O Senhor que trouxe Jesus da sepultura Também nos tirou De uma vida vazia E agora nos deu Uma nova vida Ressignificou A nossa existência Renovou a nossa mente Renovou o nosso espírito E agora nos dirige Por caminhos de luz Por caminhos de paz Por caminhos de alegria Pela habitação do Teu Espírito Pela direção da Tua Palavra Enfim Pelos recursos Que o Senhor tem Que nos mostram Que nós estamos vivos Obrigado porque Nós somos beneficiados Pela posição que Cristo Desfruta hoje Ao Seu lado, Pai Obrigado porque Ele não apenas intercede por nós Não apenas dirige a igreja Mas pela posição dele Nós somos diretamente Beneficiados Como filhos Herdeiros Sacerdotes Reis Obrigado, Pai Porque Apesar do mundo Nos fazer piada Apesar do mundo Nos humilhar Apesar do mundo Nos desprezar Nós temos a certeza De que nós Temos essa dupla realidade Nós temos uma dupla cidadania Estamos aqui Mas somos cidadãos do céu E obrigado porque Isso acontece Pela nossa união Com Cristo Que isso seja Prático No nosso dia a dia Que isso nos livre Do pecado Que isso nos encoraje Nos nossos desafios Lembrando Que por estarmos Juntos com Cristo O que acontece com Ele Acontece conosco E obrigado pelo que Estamos recordando Aqui nessa manhã É no nome de Jesus Que nós oramos Amém Amém